Em alguns dias, Gesivaldo recebe inúmeras ligações de operadoras de telemarketing. Hoje eu contabilizei 22 ligações. Uma dessas chamadas interessou. Era um correspondente bancário que ofereceu um empréstimo de um banco para pagar uma outra dívida, com juros menores. Ele passou todos os documentos e pagou o boleto que chegou. Só que, na verdade, quando o dinheiro caiu, que eu fiz o pagamento do boleto, eles emitiram um recibo em nome da empresa. E não cumpriram com o contrato. Eles não fizeram a negociação com o banco que eu tinha a dívida. Resumindo, eu fiquei com dois consignados. Eles me deixaram com dois consignados, desapareceram e bloquearam todos os contatos. Gesivaldo abriu um processo na Justiça. Enquanto isso, continua pagando os boletos. Ao falar com colegas, descobriu que não foi o único. Os quatro servidores. Apenas nós quatro tivemos um prejuízo para mais de R$ 210 mil. Olha, tem sido uma dificuldade constante. Além dos funcionários públicos, os aposentados são as maiores vítimas dos golpistas. Segundo a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, o ideal é acionar o PROCON no caso do assédio das constantes ligações telefônicas. Além disso, é preciso verificar com frequência o olerite ou o extrato previdenciário para ver se há um crédito não previsto, que poderá ser descontado no futuro. Verificou um valor debitado, um valor adicionado na conta, não gasta esse dinheiro. Não use o dinheiro, denuncia, faça um boletim de ocorrência, denuncie para o INSS, isso pode ser realizado através do atendimento número 135, e também abra uma reclamação formal junto à sua instituição bancária. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, realizou uma audiência pública por causa do aumento de reclamações como a do Gesivaldo e dos colegas dele. O descontentamento das pessoas com os empréstimos consignados representa 22% de todas as queixas sobre os serviços bancários que chegam à secretaria. Os consumidores reclamam principalmente da insistência em fechar negócio por telefone, da falta de explicação sobre os termos dos contratos, descumprimentos dos acordos e de depósitos feitos sem autorização e consequentes cobranças. De janeiro a maio do ano passado, foram 21 mil reclamações. No mesmo período deste ano, foram 39 mil, um aumento de 86,3%. A Secretaria Nacional do Consumidor informou que tem cobrado os bancos. Nos últimos três meses, foram aplicados 30 milhões de reais em multas a cinco instituições por falta de fiscalização dos próprios agentes prestadores deste serviço. E a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, esclareceu que é considerada falta grave qualquer forma de captação ou tratamento inadequado ou ilegal junto aos consumidores. Até o momento, 270 correspondentes bancários foram advertidos e 114 tiveram as atividades suspensas. A proteste recomenda a quem precisar de um empréstimo ir pessoalmente a uma agência e não aceitar qualquer oferta, nem fornecer dados pessoais ou bancários por telefone. Se possível, sempre fazer a verificação pessoalmente, ter o atendimento presencial pessoal para fazer a contratação desses empréstimos.